Na cidade de Vinhedo, o avião acabou caindo, na cidade tem as imagens, gente. O avião que via da cidade de Cascavel acabou perdendo potência, né? Infelizmente, deu aí esse acidente, vitimando várias pessoas. A Maria tem mais detalhes. Sim, Neto, a gente tem uma nota oficial do governo do estado de São Paulo que informou que equipes da Defesa Civil do Estado e da Secretaria de Segurança Pública estão mobilizadas lá no bairro de Capela, em Vinhedo. Para o atendimento de uma ocorrência de queda de aeronave, o avião da Voepaz Linhas Aéreas saiu de Cascavel, no Paraná, com destino a Guarulhos, São Paulo, e transportava 62 pessoas, sendo quatro delas tripulantes. O corpo de bombeiros foi acionado por volta das 13 horas e imediatamente enviou sete equipes ao local. A superintendência ali da Polícia Técnico-Científica, também a Polícia Civil e Polícia Militar estão mobilizadas nos resgates das vítimas. Equipes também do Instituto Médico Legal, o IML, e os responsáveis pelos recolhimentos de corpos também foram encaminhados para reforço nos trabalhos. As equipes do Hospital das Clínicas da Unicamp e o Hospital Estadual de Sumaré estão preparadas para atendimento de eventuais pacientes que forem encaminhados. O governador Tarcísio de Freitas, que estava em Vitória, no Espírito Santo, para reuniões, ele está retornando para o estado de São Paulo e vai para o município de Vinhedo acompanhar o trabalho das equipes. Essas informações, Neto, elas ainda estão sendo atualizadas, porque foi um acidente recente, muito grave. Essa foi uma nota da Secretaria de Comunicação do estado de São Paulo. O avião acabou caindo ali numa área residencial, né? São chacras muito próximas ali da residência, né? Perto de uma piscina também, também só. Infelizmente, todos vieram a óbito, né? Triste, triste situação aí, né? Geralmente assim, acidente aéreo, né? A gente vê essa situação lamentável, né? Que triste. Agora, muito estranho, o avião vem em parafuso, né, gente? Dá uma olhada. Ele vem em parafuso, vem... É, jogar um pouquinho... Aí, ó, tá vendo? Ele vem descendo em parafuso, gente, ó. Meu Deus, né? Aí, agora especialistas, para entender o que de fato aconteceu, né? Triste aí, acidente aéreo nessa tarde de sexta-feira.